Antes de dar um minuto de silêncio, a vereadora... É porque eu quero agregar um pedido de um minuto de silêncio, porque nessa semana houve uma chacina na comunidade de Salgueiro, chacina essa, chacina essa, que levou à morte uma e meia da manhã de ao menos sete pessoas, portanto, eu queria também agregar ao pedido de um minuto de silêncio em memória às vítimas da chacina ocorrida na favela do Salgueiro. Não dá para a gente aceitar chacina contra negro e favelado. 30% dos jovens aqui assassinados são assassinados pela polícia militar. Temos que discutir desmilitarização das polícias. Tem que discutir legalização das drogas. Para terminar mesmo, ler aqui uma expressão de resistência. Nada mais apropriado para resistir a uma operação policial que levou a uma chacina, como a leitura de um funk, que para mim expressa a resistência a esse modelo de segurança pública assassino. A MC Carol, que esteve aqui em nosso gabinete, a letra expressa o que aconteceu na favela do Salgueiro e que acontece em tudo quanto é lugar, com essa lógica de modelo de insegurança pública e de genocídio do povo negro e favelado. Eu acho incrível se falar da operação que teve lá em São Gonçalo, tratando como chacina, como se aqueles ali fossem inocentes, se fossem pessoas que não estivessem cometendo crimes, pessoas que têm antecedentes criminais, como tráfico, como posse de arma. E se há algum excesso, há de ser apurado. Mas a vereadora se cala diante de 119 mortes de policiais militares esse ano. E mais, quer falar a respeito do funk da MC Carol? Colocou uma música que é bem conveniente ao seu discurso. Mas esquece que a MC Carol tem vários fãs que eu, sinceramente, eu prefiro ter um pouquinho mais de classe, se não colocar aqui para ouvir esse tipo de música. Mas vou cantar um pouquinho, tá? E outra coisa também é baixar um pouco o tom de voz. Acho que eu olhei para ali e tinha uma porção de gente botando o dedo no ouvido por tantos gritos. Enfim, aponta para o viado. Aponta para o viado. Uma música com teor homofóbico, que é a pauta dela. Pauta LGBT. Ai, ai, ai. Aponta, aponta, aponta. Aponta para o viado. Aponta para aquele parceiro que come viado. Seu olhar é provocante, seu cabelo é estiloso, sua boca é vermelha, diz assim, seu cabelo é grande e grosso. Desculpa, mas eu tive aqui que deixar um pouquinho dessa música que vai de encontro. É conflitante com tudo com que ela defende, porque tem um teor homofóbico. E mais do que isso, a outra aqui. Adoro vagabundo de radinho de mochila. Esse estralha me fascina, cavanhar que eu perco a linha. Adoro vagabundo de radinho de mochila. Cospe na minha cara, esculacha e vem por cima. Puxa meu cabelo me chamando de bandida. Me mete a porrada, diz que eu sou piranha. Pode admitir que eu sou melhor na cama. Esse estralha me fascina, cavanhar que eu perco a linha. Adoro vagabundo de radinho de mochila. Pauta feminista, né? O feminismo que diz defender a figura da mulher, tratando a mulher como mero objeto sexual. É esse tipo de gente que ela defende aqui. Dizendo que ela é uma musa, um símbolo de resistência do feminismo. Uma pessoa que ultraja a figura da mulher. Feminismo é uma doença. Obrigado.